Ouvi, senti o corpo a carregar Seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro Só quero ir, aviso quando lá chegar Entrego-me aqui, pouco a pouco Passo os largos presa na partida Quero largar o que me deixa sofrida Peço à estrela, mãe, que faça o dia Nascer de novo Transformei cada verso de mim E entrego à coragem que ainda arde, ainda arde Bate a luz no peito e abre Só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde Hoje eu quero provar a mim mesmo Que posso ser o que eu quiser Juntar quem me quer bem numa mesa Perdoar quem me quis ver sofrer A mim não me enganam, eu sou todo o tamanho Ainda lembro quando era pequeno, eu sonhava primeiro Faço os largos presa na partida Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida E peço à estrela, mãe, que faça o dia Nascer de novo Transformei cada verso de mim E entrego à coragem que ainda arde, ainda arde Bate a luz no peito e abre Só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde Só chama que ainda arde, ainda arde Só chama que ainda arde, ainda arde Transformei cada verso de mim E entrego à coragem que ainda arde, ainda arde Bate a luz no peito e abre Só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde Só chama que ainda arde, ainda arde